Eu tô cheio de cor aqui. Olha o cara ali, o cara ali. Olha o play, o play, o play. Olha aí, ó. Ai, ele vem na maldade, safado. Sobe na pedra, eu quero ver ele pegar nós aqui. Ah, ele vai vir, ele vai me matar. Não, esconde aí. Pra mim é lagado. Vamos lá, vamos lá. PVP, Conan, PVPzinho, amigo. Ok, isso é um cara aqui. Ou não. Eu vou cair na porrada, se for negro, eu já vou cair na porrada, amigo. Aprendeu a aplaudir. Tá indo pra esta estatura aqui? Tô aqui, ó. Tô indo aí. Tá no meio delas? Eu tô no meio da estaatura aqui. Deixa eu fazer uma arma aqui, né? Vou ter que fazer uma arma meia louca aqui, né? Não vai ter como, ela vai ter que ser... Vamos lá, vamos lá. Fazer uma espada louca aqui. Não dá pra raidar essa casinha aqui, não? Tá aqui? Vai, dá com quebra, não tem bomba. Dá pra roubar. Não tem falha? Deteriorando, ó. Deteriorado. Ó, cadê? Tá deteriorado, amigo. Não, então abre tudo, abre a porta primeiro. Não quebra, não quebra ela inteira, não. Abre a porta primeiro e vê o que tem aí dentro. Ah, não. Bom, agora eu tô armado, amigo, aqui, ó. Deixa o cacete agora se aparecer aqui. Morrer, tô nem aí. Ah, eu vou demolir a porta, demolir a porta, cara. Então é a porta mesmo, tem que ser a porta. Aí você olha lá dentro se tem baú. Tem baú, mas vamos ver. Demole o baú agora também. Aonde que é, fi? Aonde que tá? Aqui perto das estátuas, uma casinha perto do mar, cara. É. De gelo negro? De veneno, é. De uma lança? Amigo, tá bom feita. Vamos ver, vamos roubar esse carro aqui, cara. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Não, amigo, você tá delirando. Tô aqui, não tô vendo nada. Eu vou aí te buscar, pera aí. Eu vou te buscar, pera. Tá no meio das estátuas? Não, eu saí dela, tô um pouquinho na frente dela aqui. Tô no meio que é agora dela. Vou lá pro meio da estátua. As duas. É, eu achei uma lança boa pra nós. Tá até copy-traste já, cara. Tô aqui. Ah, eu tô te vendo. Vem aqui. Mas eu tô... Nossa, coloca aí no chão aí a arma. A outra. Então, pega aqui. Pega aqui. Qual que você quer? A daga ou a lança? A daga. Quer a daga? Só um só. Vou pegar a lança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá no lugar lá. Baixou. Aqui, ó. Aquela casinha lá na freia. Ah, não. Pera aí. Dá grupo aqui, ó. Dá grupo aqui, ó. É, cheguei. Pera aí. Cadê o... Nossa, travou tudo, cara. Pera aí. É. Tem que saber qual que é o grupo aqui agora. Aí. Não é o ping, cara. Que fica... Vamos embora, vamos embora. Ah, ah. Cagando. Olha a água, a diferença da água aqui. Não tem tanta coisa aí. Não tem tanta coisa. Ó, o croca tá ali, ó. É, vamos cair pra dentro de croca aí, cara. É aqui? Ih, ó. Já chega matando aqui, já, ó. Eu matei aquele aqui, ó. A casinha aqui. Mas eu acho que não tem muita coisa. Tem algumas coisas. Babosa e tem bastante. Não, mas tinha item pra raça aqui, ó. Cadê? Não. Eu só demoli. Ah, tá. Pera aí. Aqui. Tava no chão aqui, ó. Ouro. É, só tem isso. Eu tô pesado aqui. Joga isso fora aqui, senão eu tô no sal. Pera aí. É, vamos pegar a picareta. Vou pegar a picareta. Eu não vou pegar tudo, não. Pega só as babosas. Ah, babosa também, não. Eu não sei se é outra coisa. A única coisa boa é as armas. Só. Eu tinha a couro aqui, cara. Eu tenho que colocar em carga aqui. Não vai ter jeito. Fez a faca? Vou limpar o servidor aqui, amigo. Ficar menos lag. Vou procurar outra base, tio. Uma já foi, hein? Ó, tem uma base ali, cara. Vai encontrar a play, mas nós... Pra poder... Tretar. Tem que controlar a estamina, hein? Ó, tá aberto. Tá aberto a base, hein? Ó, tá raidado isso aqui, cara. Só que tem alguma coisa aí dentro, hein? Deve ter, hein? Tem, tem baú aqui pra na direita. Uma mendigagem. Não tem nada. Ah, tem algumas coisas aí, né? Carne podre. Gada. Ih, aqui, ó. É um rodador aqui, mas não tem nada nela, não. Com certeza. É, podre. Ó, um barraquinha ali. Galera tudo quietinho no chat. Só preparando pra raidar. Ó o croc aí. Ó, tem que ficar teleportando, cara. É ruim jogar esse servidor, tá bocado. Peraí. Ó o barraquinha aqui, amigo. Os caras fazem as fornalhas. Dá pra nós pegar essas fornalhas aqui. Não dá, não. Não dá. Dá difícil. A gente tem que pegar de lá, Brasil. Opa, eu vou morrendo aqui. Hã? Tá morrendo? Crocodilo, amigo. Crocodilo maldito, cara. Vou escrever aqui no chat, lá no chat, lá, ó. O que eu vejo? Você escreveu no chat? Escrevi, cara. Vou ter papel higiene. Vou ter papel higiene. Ó, vai passar uma daga aqui. Peraí. Ó, a daga imbuída de veneno, amigo. Dá pra matar, hein. Play aparecer aqui. Dá pra matar, hein. Né? Essa daga é boa, cara. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Acho que eu vou colocar na agilidade aqui mesmo. Consome menos vigor. É, eu também vou colocar agilidade. Ficar armado aqui já. Apareceu inimigo. Tem que dar uns tapinhas. Cara, o meu tá travando muito, cara. Tipo, o servidor, sabe? Tá muito bugado. Fica teleportando você pra mim, cara. Ah, alguma coisa errada aí, hein. É, eu também acho, mano. Tem alguma coisa errada. Ninjas hilados. Vamos matar esse bicho aqui. Vamos tentar raidar isso aqui. Bora. Tem picareta aí? Tem? Tem, tem. Peguei picareta, só. Vamos, eu tinha que fazer um... Uma garçã vai ficar o dia inteiro aqui. Vai ficar picaretando aí? É. Tá no horário de raid já? Será? Já fez o martelinho aí? Você tem o martelinho? É. Não, mas dá pra ver. Pera aí. Tem um martelinho aqui, cara. Tá lento aqui. Tem rodador aqui, cara. Eu tô vendo aqui. Ai. No fogo aqui não dá pra ver. No fogo aqui não dá pra ver. Não, aqui não dá não. Tá só em parede. Só na porta dá pra ver. Cadê o martelinho? Ah, tem duas portas aqui. Tem que fazer o martelinho. Tem que pegar as coisas pra fazer o martelinho. Só que o problema... Ó, joguei no chão. Que isso? Pesado. Olha o bicho aí, hein. Cadê? É, vai sair de lá. 2.477. Ah, essa aí dá pra bater. Espera aí que eu vou fazer uma picareta também. Vai ficar aqui, ó. O raid inteiro, mano, vai quebrar. Quer ver? Deixa eu ver, ó. Ó, pai. Não, tem que... Dá, mãe. Vai demorar pro bosta, cara. 2.469 agora. Deixa que eu faço, então. Espera. Deixa que eu faço que eu... No PC é mais rápido. Sai de perto aí. Vai, fica o martelo. Fica o martelo. E aí não gasta seu controle também. 3.455. Não, não. Tá doido. É uma por uma. Nós vamos ter que dar 2.500 cacetados. Tá louco? Vou dar 2.500 cacetados. Não, vambora, rapaz. Não, ó. Vamos achar outras bases aí. Tem outra ali dentro. Ah, não. Tem outra porta lá dentro. É, ó. Tem outra lá, ó. Eu tô cheio de cor. Olha o cara ali, o cara ali. Olha o play, o play, o play. Olha aí, ó. Ai, me vem na maldade, safado. Sobe na pedra. Sobe na pedra. Eu quero ver ele pegar nós aqui. Ah, ele vai vir. Ele vai me matar. Não, esconde aí, ó. Pra mim é lagado. E aí, tem um cara aqui, cara. Ai, o lacai subiu aqui em cima, véi. O lacai subiu. Nossa, tem um monte de nego aí, você vai. Tá na água. Corre, amigo. Na água não, tu vai morrer na água. Na água tu morre. Não, não vai morrer não, eu vou morrer. Vou deitar aqui, ó. Escondido no meio das coisas aqui, ó. Me escondido no meio da coisa aqui, ó. Olha ele me procurando. Olha ele me procurando. Olha que ele achou. Ah, ele me achou, vagabundo, cara. Ele me achou. Matou? Morre, morre. Vagabundo, cara. Morri. Bro, safado. Rapa, escuridão do bichinho aqui, amigo. Eu tô aqui. Eu caí da montanha, cara. Tô pular pra ter correndo. Ai, ai. Ah, o croca. Morreu? Vou morrer. Ah, o cara da mãe me achou, cara. Pô, matando peladinho. Matando peladinho. Fala aí, matando peladinho, não. Aí não, é. Fala aí. Pô, cara. Aí não, amigo. Chego. Chego. Tchau, tchau.